Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Angélica do canal Arquitetura Abandonada. Estamos aqui em Santa Maria e hoje vamos mostrar para vocês a Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil. Ao lado dela se encontra a Casa do Pastor. A igreja foi construída no ano de 1876, onde a mesma infringiu uma lei imperial, pois neste ano só podiam ser construídos templos católicos. E durante a Segunda Guerra Mundial, a igreja foi invadida por populares em decorrência do movimento anti-germânico. Pessoal, assim, eu gostaria de pedir para vocês deixar o seu like, se inscrever no canal para toda semana receber novos vídeos. E deixe seus comentários. Abraço pessoal, agora roda a vinheta! Fica na Arquitetura Abandonada. Estamos em Santa Maria, filmando a Igreja Evangélica de Confissão Luterana da cidade. Essa igreja tem origem com a chegada dos primeiros alemães na cidade. Que se deu em 1829, em razão da chegada do primeiro batalhão de caçadores. Eram militares alemães, contratados pelo Império em 1824, que aqui chegaram em 1829. Foram contratados pelas forças do Império para lutarem na Guerra da Cisplatina. Aqui é a Casa Paroquial, onde mora o pastor. Um local muito bonito. Uma vez chegados os alemães na cidade, em 1829, logo em sequência eles foram dispensados das suas atividades. Em função do fim da guerra da Cisplatina. Alguns migraram para a colônia alemã de São Leopoldo, em busca de terras, e outros aqui permaneceram. Por este motivo, formou-se uma colônia de alemães na cidade. E aqui a colônia ficou conhecida das demais colônias, especialmente em São Leopoldo. Em 1866, os alemães que aqui residiam na região, juntos da localidade de Pinhal, hoje no município de Itaara, fundaram a primeira congregação, ou primeira comunidade evangélica literana alemã, que mais tarde veio a se tornar e esse LB. Este tempo foi construído. A pedra fundamental foi lançada em 1873. já era bastante antigo na cidade. A torre da igreja só foi concluída em 1877. Na torre constam três sinos que foram instalados em 1887. 1877. Uma história interessante sobre esse templo é que no lançamento da pedra fundamental da sua construção tiveram presente o delegado e o juiz da cidade. uma vez que ele infringia o parágrafo 5 da Constituição do Império, que dizia que a religião oficial do Brasil era a religião católica. Que as demais religiões seriam toleradas, no entanto, desde que adestritas acabas para este fim. Ou seja, um local específico onde se professasse outra religião católica. Porém, essas casas não poderiam ter características de templos, torres, sinos, crucifixos. Isso era exclusividade da religião católica. Uma vez que a construção se deu descumprindo esses requisitos da legislação, em 1887, após a instalação dos sinos, né, o delegado municipal ameaçou a igreja luterana com um processo. que foi revertido, que acabou sendo revertido, por ocasião de uma opilação. mas a história detalhada deste evento vai estar detalhada no decorrer do vídeo. O local ainda hoje abriga estudantes ali, é um pensionato, ó, abriga estudantes da... que atuam na... que vêm estudar na Universidade Federal de Santa Maria e em outras universidades. e eles residem aqui, neste prédio. É uma referência para os luteranos que chegam do interior. Como curiosidade, também, em 1942, durante a guerra, durante a Segunda Grande Guerra, em razão de movimentos anti-germânicos, este local foi invadido por populares. E teve toda a sua movimentação destruída em razão desses movimentos anti-germânicos, por ocasião da... Segunda Grande Guerra Mundial, o Brasil já estava aliado aos países que combatiam a Alemanha de Hitler e seus aliados. Um fato lamentável, porque se perdeu grande parte da história do município e da comunidade evangélica. Registros de batismos, casamentos, nascimentos, todos eles se perderam. Mais uma razão da intolerância não dever prosperar. nos dias atuais, onde se percebe uma crescente de intolerância em todos os sentidos. Este é um exemplo claro da história que nos mostra que ela é cíclica e que devemos aprender com ela. a flor muito bonita aqui, uma árvore muito bonita aqui, eu não sei qual é, mas... a história está contada. o templo erguido em 1973. Ele já deve ser passado por grandes reformas. Está precisando de uma. Há muitos aspectos de sua estrutura que precisam de uma pintura. Mas será feita. Os luteranos se constituíram em razão da reforma luterana, promovida por Martinho Lutero na Alemanha. e se espalharam pelo mundo. Os grupos de imigração são denominados sínodos. Os grupos de imigração são denominados sínodos. Os grupos de imigração são denominados sínodos. Cada região que recebeu imigração e constituiu uma comunidade foi denominada de sínodos. Eles constituem uma congregação em banheiro cada luterana. pelo Brasil e pelo mundo. Este é o canal Arquitetura Abandonada. está abandonado. Ao lado da igreja está a Casa Paroquial. E mais abaixo. Um antigo casarão. Um antigo casarão. E nós já fizemos uma filmagem. O card para acesso a este vídeo sobre este casarão, que foi inclusive um hospital, estará logo acima. Como curiosidade, quando instalaram-se os sinos da torre, os três deles são nominados. Chama-se um deles Glória a Deus das Alturas, o outro chama-se Paz da Terra, e o outro as pessoas a quem ele quer bem. Os três sinos têm um nome. E em cada um deles está escrito em alemão a frase fundido no ano de 1885 para a comunidade evangélica de Santa Maria, da Boca do Monte. Onde eles foram fundidos, nós não sabemos. Mas, a história detalhada deste tempo estará no decorrer deste vídeo. Aqui é o canal Arquitetura Abandonada. Aqui é o visto. E é o final. Aqui é o visto. E é o final. E é o final. O curso é o final. É lucerana mesmo de confusão. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Angélica do canal Escritura Bordenada. Estamos aqui em Santa Maria. E hoje vamos mostrar pra vocês a igreja lucerana de confusão. Errado não. Eu amo que eles estão aqui. A CIDADE NO BRASIL